Aventureiros do canal, nós estamos aqui na antiga estação ferroviária de Limeira. Isso aqui são todas famílias que trouxeram crianças aqui, olha, para ver o famoso trem do Natal. Já são quase 10 horas da noite e o trem do Natal vem ali iluminado e a gente vai fazer esse registro aí para vocês do canal. A buzina do Papai Noel. Todo ano o trem do Natal passa aqui nas cidades, onde tem a malha ferroviária paulista. A rumo logística que faz aí esse famoso trem do Natal. Aventureiros do Natal. Coisa linda! Antigos vagões da CPTM. Olha só que vagão! A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui ele vai pra Americana! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL